Então eu deveria ter medo porque você trouxe o seu neto? Não, você deveria ter medo porque se encostar um dedo no meu avô, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Achou que eu tava brincando? Você se lembra dessa cena, amigo? Pois é, sinto muito em te desiludir. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. José, Jantaro, se acalma e não vai pra cima do Dio. Jantaro, beleza. Jantaro depois de dois segundos. Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas é burro. O quê? O caminhão da Coca-Cola e o caminhão da Pepsi se encontrando? Isso sim. É a Batalha dos Deuses! Música... Salve, Atacos de Cultura! Vini na voz narrando os melhores memes de Jojo, o Bizarre Adventure. Então, se você gosta dos memes de Jojo e quer ver mais deles, aqui no canal já lança o poderoso Descarga de Ramon no like. E é claro, quem for inscrito no canal vai com certeza ganhar um stand. Confia e ativa o sininho, porque dessa forma você vai chegar mais rápido que o Joseph fugindo de uma batalha. Então, agora que você já fez isso tudo, bora para os memes! Vô, teu cachorro não morde não, né? Relaxa, pô! Ele é tranquilo! Cachorro é tão tranquilo que ele tem a merda de um stand assassino! Sai, demônio, no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Ai, calma! Alarme do celular tocando no fim de semana! Alarme do celular tocando na segunda-feira! Acorde! Quando você tá escondido debaixo da cama e o marido da sua namorada conta uma piada! Quando eu tô terminando de fazer a barba, mas a lâmina dá aquela pegada no final! Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Bela foto! Pera! Essa garota possui um stand! Que joguinho supimpa! Dio, você atacou minha vila no Coin Master! Foi mal, José! Pera, desde quando o Nokia roda isso? Eu queria te perguntar sobre essa foto! Motivos das mortes dos vilões de Jojo Perdeu pro poder do protagonista Afundou em um navio em chamas Foi atropelado por uma ambulância E morreu por azar Esse daí, literalmente, tem um azar desbalanceado Minha psiquiatra Baratas depois de Jojo não existem As baratas depois de Jojo Estou te falando Nós vamos entrar na porrada Eu não vou regar pra tu não, hein Passando que eu tô de brincadeira contigo Esta é o Zaki-chan Durante um longo mês Ela tem sido alvo de muitas controvérsias Pois os usuários do Twitter E ofendidos reclamam que ela possui Uma proporção corporal Completamente realista Para uma jovem de 19 anos E esse é o Jotaro Isso foi Uma Jojo Reference Jotaro Kujo se divertindo com sua filha Jolini Kujo Com certeza Que diversão, hein Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Dicas dos protagonistas de Jojo Para ter uma vida melhor Seja cavaleiro e proteja sua amada A todo custo Sempre encare a vida com bom humor Mesmo que a situação seja difícil Xingue a sua mãe Odeie mulheres Seja um delinquente Valorize as suas amizades Não, pera Jotaro? Que dica é essa? Tempo quando estou na escola Tempo quando estou jogando Parece até que alguém usou o Zawardo na escola Não é possível O tempo até parece que para Hambúrguer no comercial Quando recebo no balcão Sim, propaganda enganosa Sempre, né? Coloque o nariz no meio E veja a mágica Pera Jotaro? Então você é? Oh, não adianta disfarçar não Agora a gente já sabe Nunca nem vi Que dia foi isso? Professor Não comam no meio da aula Alunos no fundão da sala Aê, professor Vão a bisteca, hein? Hum, que delicinha Tem um assassino com um stand em Moria Sua filha Que não é o Koichi Está pedindo atenção Coitado do Jotaro Ele nunca lidou com tanta pressão Aduado Quem olhar para mim é viado Carai, malé O cara não brinca em serviço Hoje não É mesmo? Essa eu conheço, amigo Agora tem um viado disfarçado Essa não Ele te pegou de orno Pai Eu não quero um cachorro A família adota um cachorro O meu pai e o cachorro Engraçado, né? Parece que alguém Tá passando tempo demais com o cachorro Quem será, né? Quem? Aqui podemos ver um homem de luto Pelo seu irmão morto Decapitado Pela famosa linha chilena E você ainda vai usá-la? Diga não A linha chilena Amazônia Existe Humanos Oi Amazônia Dois segundos depois Amigo Se você riu disso Você não tem coração E você vai, ó Direto lá pra baixo De tobogã Por que ele viu Sua sorrisadinha aí? Olha a pose do pai Que isso, marreco? Pô, girino Coloca a mão aí, não Mano, tu é gay Não, tu que é gay Tu que deixa Gamer Morre no jogo O teclado Mouse Agora só na próxima rodada Que nos veremos de novo Eu sozinho em casa Com seis anos E o sozinho em casa Com dezesseis anos Antes era só tristeza Agora é só felicidade Pessoa Esse tal de Jojo é do demônio O Jojofax Jojo Sus Tem certeza que ainda é do demônio? Eu acho que não Traga-me A minha perna que está ali Maldita linha chilena Se não tivesse desviado por um segundo Perderia minha outra perna Diogo alertando Digo, Dio alertando Sobre a linha chilena Tomem cuidado Tô apaixonada Diz pra ele, ué Eu já disse O que ele respondeu? Você está me enchendo o saco Sua vagab... O cara não atura ninguém Ninguém O cara bate até na própria filha, bicho Boa, Jotar Tem que educar mesmo Sabe o que um gaúcho gamer faz Quando ele vê uma mulher? Ele bate nela Toreta postando corrida com o Josuke Vai perder Pode entrar O cachorro não morde O cachorro Se ele for o Iggy Tu tá morto, meu amigo Avidal Polnareff E Iggy Morrendo Jotaro Kakyoin E Joseph Game time Isso sim que é uma batalha de verdade Respeitem eles Plano A Plano B Plano C E assim Que se impede que a sua mina Fique grávida Obrigado, Diogo Você sabe que a dedada tá gostosa Quando ele faz essa cara Eu aumento o volume do fone O meu celular impede que eu aumento mais ainda o volume Eu continuo a aumentar o volume O meu celular Tá tão engraçado hoje Seu filho de uma p*** Tá com patati patatá Enflado no teu c*** Traduza a palavra stand Caraca A professora é Joshofegue, moleque Essa daí tem cultura Eu apresentando minha namorada para minha família Minha esposa e minha filha Tinha que ser o Joseph Só podia ser ele mesmo Papi, eu devo acreditar em fantasmas? Não Não tem nenhum assassino em Mario Ô moleque Nesse daí tu tem que acreditar, pô A cena O cameraman Não só ele Como todos nós Goku com o cabelo do Koichi Espera Koichi é um super saiyajin? Meus pais com 19 anos Vamos ter um bebê e construir uma família? Sim Eu com 19 anos Jotaro-sama Cala a boca Eu nem existo A realidade Tende a ser decepcionante Eu morri Não Não morreu Então por que eu estou vendo um anjo? Ah, bobinho Sim A mãe do Jotaro Realmente é um anjo Por que o Shigeki é o Kakuin Só que melhor? Shigeki Ele morreu lutando pelos pais O Kakuin Ele morreu pra salvar a mãe do protagonista O Shigete Ele mata o protagonista E o Brojo juntos O Kakuin Ele apanha pro protagonista O Shigete Ele te deixa rico O Kakuin Ele faz esmeraldas Mas são invisíveis Então não dá nem pra vender O Shigete Ele não abandonou a escola O Kakuin por outro lado Todos saúdam O Deus Shigete Eu e meus amigos Antes de assistir Jojo Eu e os meus amigos Depois de assistir Jojo Jojo muda as pessoas Melhoram elas Isso sim que eu cosplay de respeito Com o nosso Diorno O que passa na cabeça De um autor de Shonen Durante a criação De suas personagens femininas É inútil É melhor O Diogo Digo Dio dizer isso Se esse cara não é o deus dos cosplayers Eu não sei Quem é Americanos E portugueses Chutando o Brasil Em suas desgraças Brasileiro Tem que ajudar e tem que fazer meme mesmo Lutas em outros animes Lutas em Jojo Só lutas exóticas Motivos para o Joseph ser o melhor Jojo Ele tirou uma metalhadura do Cruel Ele bateu em um nazi Adotou um bebê invisível Honrou seu amigo Shiza Salvou o Morio Derrotou os homens do Pilar e sobreviveu à explosão de um vulcão e a queda no mar Representa todos os gêneros É o Jojo mais carismático E é o Jojo mais gato Muito obrigado Jonathan Como agradecimento irei lhe dar a minha espada Originalmente significa sorte Mas agora ela significa coragem Vampiro zumbi desgraçado do caralho Precisa de sorte Eu só me foda nessa merda Desde o dia que eu nasci Só acontece desgraça Eu não tive nenhum dia de paz na minha vida E tu vem com essa de coragem Meu irmão Vou aproveitar que tu ainda tá conseguindo sentir dor E eu vou enfiar essa merda de espada no teu c... E eu vou girar Até tu pegar teta no seu arrombado Cuide bem dela Ah, é... Obrigado Sr. Bruford Jonathan e suas aventuras em desgraça Ah, é... Tchau, tchau.